Olha só, quando você chega nessa situação aqui da prova, quando você chega aqui na prova, tem um outro negócio, que é o seguinte. O que que acontece? Você tá numa situação aqui, essa situação da prova, é ou não é uma situação de pressão? É uma situação de muita pressão. Tipo, Neymar disputando a final da Champions League. Ele perdeu, ficou triste. Tipo, uma final de campeonato. Tipo, uma coisa muito doida que você tem que vencer. Tipo, cara, eu tenho que tirar nota nessa prova. Aí você vai lá e faz a prova. Só que quando você faz a prova, você não tira 10, você tira 7. Ufa, foi por pouco. Foi por pouco. Você tá na pressão. Ah, tá na pressão e tal, não sei o quê. Ah, vou pular de helicóptero. Tipo, pular de helicóptero. Ah, vou cair do helicóptero, paraquedas. Será que vai abrir e tal a pressão, não sei o quê, não sei o quê. Tirei 7. Ufa. Ai, tirei 7. Nossa. Ai, também estudei pouco. A relação custo-benefício. Tá boa. Passei. Ufa. Nossa, eu tava numa adrenalina antes dessa prova, mas agora que eu tirei 7. Ai, tô aliviado. Caramba, ainda bem, viu? Valeu a pena. Ufa. Valeu a pena. O que é que valeu a pena? Valeu a pena enrolar uma, duas, três, quatro semanas para tirar um 7. Medíocre 7. Quantas vezes eu não comemorei um 7 na faculdade? Tô falando isso aqui, gente, porque, assim, esse negócio que vocês estão vivendo, todo mundo vive. Eu vivi isso também, entendeu? Então, valeu a pena você, a sensação, né? Valeu a pena eu ter estudado só dois dias, né? E o resto do tempo eu passei divertindo. E aí, como é que funciona essa parada? Você faz isso indefinidamente ao longo de 6, 7 anos da sua vida. 7 anos da sua vida. 6, 7 anos procrastinando na escola. Só que o que acontece com o seu conhecimento? Porque nesse momento aqui, ó, você adquiriu conhecimento. Existe um conhecimento aqui. Só que o que aconteceu com esse conhecimento? Ele foi pro saco. Por quê? Durou pouco tempo na sua memória. Ficou só na memória de curto prazo. No seu sistema límbico, né? Ficou só no seu sistema límbico. Então, você esqueceu. E aí, você faz isso ao longo de 6, 7 anos, né? 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, 1º ano do ensino médio, 2º ano do ensino médio, 3º ano do ensino médio. Você fica fazendo essa parada muito louca aqui. E aí, qual que é a conclusão? Qual que é a consequência? A consequência não é boa. Qual que é a consequência? Quando você chega no vestibular, igual que é jogador de basquete, dando um toco bem grande, aí, o que que acontece aqui nessa parada? Muito louca. Quando chega na época do vestibular, é toco. Opa, para. Por quê? Porque você não aprendeu nada? Porque ficou a vida inteira procrastinando? Infelizmente, é isso que acontece. Tá? Então, olha só. O que que eu queria que vocês pegassem aqui, ó. É um coquetel. Vou fazer um resumo aqui. Você passa por um período de muito prazer, até chegar aqui nesse ponto. Aí, depois, você passa por um período curto de dor, que é muito menor do que a dor do prejuízo. Então, nesse momento aqui, ó, é só felicidade. Nesse momento aqui, ó, é estresse. Só que logo depois do estresse, o que que acontece? Quando você tira o seu set, o set do estudei pouco, do valeu a pena, você tem um momento onde você acumula algumas emoções importantes. Que emoções são essas? Superação. Você tá numa situação de pressão aqui, na hora da prova. Só que essa sensação de pressão, tipo, vou pro lado do helicóptero, tem uma carga forte de adrenalina. É, adrenalina. Adrenalina da prova. Você fica pilhado. Você fica pilhado na hora da prova. É a adrenalina da prova. E aí, você passa por um momento de superação. Você passa por um momento de alívio. Você passa por um momento de satisfação. E aí, quando você tira o set, tendo estudado pouco, você passa por um momento de dever cumprido. Isso tudo, gente, são sentimentos bons. Então, na vida, você passa o tempo todo nesse ciclo da procrastinação, vivendo muitos momentos de prazer, alguns momentos de pressão, muitos momentos de superação, de alívio, de vitória. E aí, você ensina pro seu cérebro que procrastinar é bom. Por quê? Você tem muito mais prazer do que dor. Só que tem um detalhe. Nesse caso aqui, primeiro você tem o prazer, depois a dor. E aqui, óbvio, você tem prazer. Só que tem um detalhe. Fala pra mim alguma coisa que te dá prazer e depois dor. Fala pra mim alguma coisa que existe na sua vida que te dá prazer e depois dor. Não precisa ser na sua vida, na vida. Alguma coisa. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti